Mensagem do dia 15 de agosto de 2014 Tudo que vocês vêm fazendo por mim, conheço um por um. Em véspera de festa, o que promoveu, procura ver se não ficou nada para trás. Assim estou sendo. Minha festa para meus convidados, como já está sendo, quero que venham para receber o que eu tenho a dar, e não tirar de ninguém. Daí sim, isto é o que venho prometendo, tudo conforme já foi escrito. Meus anjos prontos estão, com os meus doze apóstolos, em uma carruagem de fogo. Do céu descerá, onde toda a humanidade possa ver, assim como João Paulo II fazia. Anunciava-se no momento que seu avião iria pousar. E ele ficava contente por ter grande recepção das pessoas que o vinham receber. Nesse sentido, o mesmo vai ser comigo. Só os filhos da luz que poderão estar perto de mim. Jamais os filhos ingratos, que precisam ver primeiro para crer, que esse dia viria a acontecer. Meus filhos, tudo que vocês vêm fazendo por mim, conheço um por um. Por isso, esta festa preparada já está sendo feita há muito tempo pelos meus anjos, aonde minha santa mãe vem sendo a coordenadora, esperando que seus filhos venham, por crerem nela também, que será a rainha desta festa, onde os que não creem em sua santidade, jamais entrarão nesta festa, que por mim vem sendo a última ceia, para depois entregar a cada um o presente que venho prometendo. Olhem que tudo conforme foi escrito, cumprindo já está, que primeiro o filho do homem deveria ser rejeitado. E é isto que vem acontecendo para comigo. A igreja que deixei a Pedro I vem sendo violada. Este sacrilégio para comigo é imperdoável. Quem eu encontrar um só desse que vem virando as costas para mim, jamais terá parte comigo. Nenhum apóstolo fez isso para comigo, a não ser Judas. E de lá para cá é o que vem acontecendo. Pior do que Judas me fez. Esses hereges não terão mais nada de mim. Perdão só se dá à pessoa que sabe reconhecer seus erros diante de mim. Do contrário, nada mais tem a receber. Deus onipotente e Pedro II Tudo o que vocês vêm fazendo por mim, conheço um por um. Não tenham medo. Não desanime. Não se esqueçam que tudo o que a gente faz, Deus está vendo e conhece. Venham para receber o que eu tenho a dar e não tirar de ninguém. E é isso, é por isso que muita gente não acredita, não segue, não quer nem ouvir, porque acha que se seguir a Deus, se for para a igreja, eu não posso fazer isso, eu vou perder aquilo, mas é o contrário. Venham para receber o que eu tenho a dar e não tirar de ninguém. Deus dá, quem tira é o demônio. Deus dá a honra, Deus dá o amor, Deus dá a fé, Deus dá a esperança, Deus dá o perdão. Deus só dá, porque ele é bom, porque ele é Deus. O demônio tira. O demônio tira a esperança, tira o amor, tira a fé, tira a honra das pessoas. É o que venho prometendo, tudo conforme já foi escrito. Tudo que vocês vêm fazendo por mim conheço um por um. Esta festa preparada já está sendo feita há muito tempo pelos meus anjos. Olha que alegria, olha o que é a vida de uma pessoa que vive para Deus. Enquanto o mundo está um caos, enquanto as pessoas estão perdidas, trancadas dentro de casa, desempregadas, sem fé, sem Deus, sem honra, sem amor nas famílias. Olha o que Deus faz com os seus filhos obedientes. Estejam preparados, a festa está sendo preparada há muito tempo pelos meus anjos. Eu venho dar para vocês, não tirar. Prestem atenção nas mensagens. Não liguem o que está acontecendo lá fora com o mundo, com as pessoas. Rezem por eles, mas não coloquem ali o seu coração, a sua vida, a sua cabeça, o seu pensamento. Escutem as mensagens com o coração. Acreditem de verdade. Isso vai acontecer, isso está acontecendo. Olha o que está acontecendo lá fora com as pessoas que não rezaram quando a Nossa Senhora pedia. As pessoas que não leram as mensagens, elas estão deprimidas, estão com depressão, estão abandonadas, estão sem fé. E olha o que acontece com os filhos obedientes, com aqueles que leram as mensagens, obedeceram e rezaram quando a Nossa Senhora pediu. E continuam rezando. A gente vê acontecer as coisas, mas a gente não se desespera. A gente vê o que vai acontecer, mas a gente não perde a esperança. Enquanto as pessoas pensam em comprar o caixão, nós pensamos na festa que Deus está preparando. Enquanto as pessoas pensam em passar por cima um do outro para ficar mais rico, mais rico, mais rico, esquecendo da própria família. Olha o que os filhos obedientes fazem, se reúnem para rezar, para esperar o rei. É isso que as mensagens pedem. Estejam preparados. Eu venho para dar e não tirar nada de ninguém. Tem mensagens também que ele fala, não peço nada para vocês, eu não quero a sua casa, eu não quero o seu carro, eu não quero luxo, eu só quero amor. Eu só quero que pessoas sejam dignas, sejam honestas. É só isso que Deus pede. Deus não pede nada de mais. Mas a cegueira hoje em dia é tão grande que pensam que se eu seguir a Deus, eu não vou ser assim, eu não vou ter liberdade, eu não vou ser feliz. É tudo ao contrário. Abram os olhos. É o demônio que tira a sua felicidade. Ele tira o seu amor. Ele tira a sua honra. É o demônio. Ele existe. E ele está fazendo miséria nas pessoas, na vida das pessoas. Pensam que são livres, são escravos. Pensam que amam, não amam. Não amam a própria família, não se amam. Pensam que vai ser alguma coisa na vida, perdem a honra. É mal falado, é mal visto. Mesmo sendo aplaudido, as pessoas sabem que não presta. Aquilo não é bom. Os artistas de hoje em dia ficam milionários, são aplaudidos, mas todo mundo sabe que aquela música não presta. Que aquela vida não presta, não é boa. Ele não é feliz. É tão verdade que a pessoa se droga, bebe para se morrer. Ela não tem uma felicidade interior verdadeira. Ela não tem o amor na família, em casa. Não tem a paz, a consciência. Não tem honra. A boca parece uma lata de lixo. A vida se transforma, o corpo se transforma. Deus promete, vocês vão ser novo de novo. Eu vou dar um corpo novo para vocês. Tudo que vocês fizeram por mim, eu vou fazer muito mais por vocês. E olha o que o demônio faz. Dá riqueza, dá fama. Aí a pessoa começa a se cortar, se maquiar, se transformar em coisa feia. As pessoas ficam feias. Estica de um lado, estica do outro, se transforma em outra coisa. E quando não dá certo, morre na cirurgia. É isso que leva a fama, é isso que leva a riqueza. A pessoa nunca é feliz. Nunca está contente. Troca de mulher, abandona os filhos. É traído pelos próprios filhos. Os filhos matam os pais pelo dinheiro. O que é isso? Falta de Deus. É isso que o demônio dá. É isso que o demônio dá. Ele não dá liberdade. Ele não dá felicidade. Ele dá dinheiro, dá fama e tira o seu amor na família, tira a sua honra, tira a sua felicidade. Ao contrário, Deus diz, venham para receber o que eu tenho a dar e não tirar. Muitos santos deram a sua vida por Deus. Estão hoje eternos, felizes, novos, bonitos. É eternidade. Acreditem nisso. Um pequeno exemplo que nós estamos vivendo agora. O pouquinho que a gente fez, essa pequena obediência que a gente fez para Deus. De rezar como deve ser. De se vestir como deve ser. De ler as mensagens. Rezar um terço por dia. Participar da Santa Missa. Olha a diferença da nossa vida para a vida das pessoas que não querem saber das mensagens. Que não rezam o terço. Que não acreditam no céu. Vivem como gado. Se o governo mandar fazer uma coisa, faz. Fica dentro de casa. Mandar para a rua, vai para a rua. Mandar vacinar, vacina. Mandar fazer tatuagem, vai. Tudo eles fazem. Não são livres. E não têm esperança. Quem pode dizer que vai melhorar? Quem pode te garantir que esse mundo vai melhorar? Quem? O presidente? Ele não manda? A OMS? Ela não sabe o que fazer com essa doença. O Papa? Ele não acredita em Deus? Ele acredita em vários deuses? Está destruindo a própria igreja? Então, agradeçam a Deus por essas mensagens. Enquanto as pessoas estão lá fora, perdidas, não sabendo o que vai ser daqui para frente, o que vai ser da sua vida por não ter rezado, por não rezar, nós estamos esperando a festa. Esta festa preparada já está sendo feita há muito tempo pelos meus anjos, aonde minha Santa Mãe vem sendo a coordenadora. esperando que seus filhos venham, por crerem nela também que será a rainha dessa festa. Acreditem, continuem sendo essas pessoas simples, que rezam o terço, que vão na missa, que se vestem bem, porque esse é o caminho certo. Nós não somos loucos. Nós somos muito felizes por ter acreditado nas mensagens e porque agora estamos vendo quem é feliz e verdade. Aquele que obedeceu a Deus. Aquele que obedeceu a Deus.